Ayrton Noricigi Nagata Qual o filme da vida de vocês? Deu uma louca no mundo? Da nossa? A Família Busca Fé A Família Busca Fé Com o amor dele Eu gosto, eu gosto do que? Calamity Jane, eu acho tão bonitinho Calamity Jane, Doris Day Nossa Senhora, é um belo filme, é um belo filme Eu acho que ninguém viu esse filme, é muito antigo Ninguém viu, mas é muito bonito Mas se acharem, assistam É um musical bem legal Os filmes de Jerry Lewis, eu gosto muito dos filmes de Jerry Lewis É só coisa de velho Você quer saber de qual dos Vingadores que eu gosto? No caso seria o filme de vocês É, eu sei, eu sei Dos dois juntos, acho que não temos um filme Um dia a casa cai, é Um dia a casa cai Então nós já passamos por um dia a casa cai De reformar uma casa e não ficar pronta nunca Já passamos Um dia a casa cai